Começando mais um vídeo nesse canal. Tudo bom com vocês? Antes de começar esse vídeo, já peço que deixem seu like, comentem, compartilhem. E se inscrevam. E se inscrevam. E ativem o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. Olha onde a gente está. É um ambiente novo. Nossa casa nova. Sim, vamos nos mudar. Da onde a gente está. E a gente vai morar num T2. Depois eu conto mais detalhes. Mas a gente veio aqui para o cara poder instalar a internet. Na casa já tem luz. Falta a água. E o apartamento não tem imobília. Nada. Mas enfim. E eu estou aqui com essa carinha pintada porque hoje é dia de carnaval. Eu fui fantasiada de jogadora de futebol. Não vai dar para mostrar. Eita. Vasco. Oi, jogadora de Vasco. Está torta. Sou jogadora de Vasco? Sou jogadora de Vasco. É isso. Depois a gente vai mostrar para vocês a casa toda certinha. Mas a princípio é isso. Eu estou ensinando pelo pedras. Pedras de mão. O técnico da noite vem instalar a internet. Olha o nosso carnaval. Vai pulando o carnaval ainda. Somando o pé. Olha aqui. Ele vai instalar aqui na sala. Eu estou mostrando a casa para vocês. Ainda não é que eu estou mostrando agora. Mas ele vai instalar aqui. O aparelho está aqui. É a nossa antiga internet da outra casa que está puxando para cá. Essa é a nossa entrada. Mas eu não queria estar puxando para vocês agora. Continuação para o vídeo. Hoje é aniversário dessa criança linda e maravilhosa. Estamos indo para o shopping. Estou com essa toquinha porque meu cabelo está muito alto. E eu vou usar ela até lá. Está de sacanagem. Está aparecendo um toque. Eu vou ficar com ela. Quer aparecer? Bota uma toca na cabeça. Eu estou com a toca na cabeça. Hoje é aniversário dessa coisa linda e maravilhosa. Começando 25 aninhos. Está igual o vinho. Eu estou velho. Está igual o vinho. E agora vamos para o shopping. Só que antes vamos abastecer. Está igual o vinho. O que tem a ver que está igual o vinho? Cada vez fica mais gostoso. Ah. Muito bem. Agora vamos abastecer, lavar o carro e depois a gente vai ir para a estrada. E é isso. Vamos lavar o carro. Nossa, está geladinho. Que agonista. E aí você pode para o ciclámetro. Será que é só o zinho? Não. Não. Vamos lá em cima. Tá geladinho o vídeo Fica bonzão Tem um presentinho Calma aí, tem que ser dos dois Grava esse Patrocinou a filha Como é que é abrir isso? Dos lados Dos lados Sim Mas os lados tem que jogar pra cima Meu Deus Amigo Isso por baixo Do lado que, pô? Eu não faço pra caralho que a gente imbecil Tudo, né? Porque tá abrindo Do outro lado, do outro lado, do outro lado Meu Deus Meu Deus, o cara Ai, pequititinho Mas é um controle só isso, né? Hã? Caraca, boa Televisão Então, assiste aqui comigo Câmera 1, câmera 2 Vai, câmera 2 Vai, câmera 2 Quer jogar 1, USB-C Tchititinho USB-C 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 Ai Ai, meu Deus Isso aqui é o que, Manuel? Só caixa A gente tem que ver Que cheirinho de novo? É um chulé, mano Em algum lugar Hã? 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 Eu não vou conseguir montar da mesma forma que tá saindo aqui não. O que é isso? É o Dota. O que? O carregador. Tanto carregador quanto pra pôr pra ir pra atender a imagem. É. Hã? O que? Família, é só isso. O que tem esse troço grandão aí? Branco, filhão. Aí você coloca a tela aqui dentro, o controle. O mesmo tempo que carrega, você pode ir botar no TV. Não vou botar ele agora pra ligar no modo cortante. Já vem carregado aí, será? Não sei. Vou botar a pedícola urgentemente. Tela disso. Não. Muito linda, cara. Muito linda, cara. Vamos contar aí uma vez. Não entendo, mano. Tcharam! Olha a bagunça, gente. Essa aqui veio ajudar a limpar. Ajuda a gente limpeza. O polo na massa. Essa aqui, cara. Eu fui começar a limpar. E a gente aqui é a sala. Não ia achar pra vocês, mas vou achar só uma parte pra vocês. A cozinha. Aqui é onde entra. Vai, 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 tu. Esse aqui é o nosso quarto. Qual? Um banheiro. Mostrar bem rápido. Só pra vocês... Foquem nesse quarto. Foquem no chão do quarto. Foquem. Pronto. E aqui tem um guarda-roupa. Agora vamos pro outro. Aqui é outro cômodo. E aqui é o banheiro. Mais um banheiro. Ó. Mais um banheirinho. Este aqui é o outro quarto. Um quartinho. O colchão. Tudo certinho. Ali dá pra... Nossa antiga casa. Que é ali, ó. Aí dá pra ter um parquito. Mas enfim. Vamos começar a limpar. Na limpeza. Vambora. Yeah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Então galera, como vocês viram, fui lá, limpei a casa nova, pra quem não sabe, vou me mudar, vou me mudar pra um T2, ele é grande Hoje, como vocês viram, não mostrei tudo, mas só mostrei rapidinho ali pra vocês, eu tô muito feliz, a T2 também tá muito feliz também Quando eu, eu até gravei um vídeo pra postar nesse vídeo, porém eu não botei, porque nele eu chorava, porque me deu uma, não é uma crise de ansiedade Mas me deu uma, é uma ansiedade, enfim, me deu uma ansiedade muito forte e eu fiquei sem saber o que fazer Se eu ia lá e alugava, se eu ia lá e não alugava Então, eu chorei no vídeo e fiquei nervosa e eu falei, meu Deus, será que é pra acontecer isso mesmo? Sabe quando tem que dar aquele passo top e você fica meio com receio? E aí eu fiquei com, chorei, chorei, chorei e eu não quis botar ele aqui porque não é o vídeo que eu quero expor pra vocês Eu sou muito feia chorando Tô brincando, mas eu quero coisas felizes, então eu decidi não pôr ele Então, como eu disse pra vocês, fui lá limpar a casa hoje Já temos na casa água, luz e internet Falta só o gás que vão instalar sexta-feira agora E pra instalação do gás é 60 euros que eles cobram Por quê? Vou explicar pra vocês Quando você bota o gás, eles têm que fazer uma inspeção todinha Pra saber se tem algum vassamento ou monóxido Enfim, de carbono E eles precisam fazer toda essa inspeção e vai um técnico lá pra fazer isso Então eles cobram 60 euros no ato que você faz esse negócio, né? Esse negocinho aí da instalação do gás E aí eu tenho que comprar o fogão Entretanto, todavia, não comprei o fogão ainda Vou ir comprar o fogão amanhã e o cara vai instalar o exaustor amanhã Tinha um carinha lá que tava instalando hoje o aquecedor da água Aquecimento da água, não sei como é que diz Mas tava lá instalando pra poder a gente ter água quente Então, eu tenho que comprar o fogão pra ele poder instalar, tipo, o fogão, entre aspas E instalar o exaustor amanhã É muita coisa ao mesmo tempo Mas, enfim, tô muito feliz Antes, eu tava com medo Sabe quando você é igual a gente aqui, a gente mora no T3 E divide, a gente mora num quarto, na verdade Então, tipo, quando muda, assim, tipo, de repente Quando vem essa mudança drástica, tipo, de uma hora pra outra A gente acaba ficando com medo E isso é fato de todo mundo, não adianta Enfim, quando isso acontece Eu e o Teu ficamos pensando muito Gente, pra vocês, o que eu fico parecendo? Às vezes eu sou, tipo, a que dá a primeira resposta Mas o Teu deu a primeira resposta Então, eu falei, então vambora É esse apartamento que a gente vai se mudar Que a gente tá arrumando pra se mudar É um T2 Que é do tio, era do tio da minha amiga Ele morava lá, morou lá há 20 anos E se mudou E ela perguntou se eu queria E eu disse que sim Muito obrigada, amiga Beijos Aí, eu falei que eu queria Então, tipo, aí ela foi resolver lá Com o dono da imobiliária E a gente ficou de pegar esse apartamento Fomos ver Vimos o apartamento todinho, tal O Matheus No mesmo dia, o Matheus falou assim Vamos ficar com ele Top T2, grande Top Vamos ficar com ele Eu, ok Vamos ficar E no dia seguinte É o vídeo que eu falei pra vocês Eu ia lá pra dar a entrada Dar o dinheiro Pra poder segurar o apartamento pra mim E eu chorei Porque eu fiquei muito com medo Porque tipo, não tem imobília nenhuma Nada Zero Você tem que comprar tudo Então, tipo Minha cabeça foi ficando uma bola de neve Então eu fiquei Misericórdia Aí depois disso tudo Fizemos o contrato Fui lá, assinei e tal Peguei a chave da casa Fui lá na casa Dei uma outra olhada Vi quantas lâmpadas Eu tinha que comprar pra casa Quantos bocais estavam faltando Fui, fui vendo tudo Tudinho que eu tinha que comprar E as coisas do banheiro também As coisas que eu tinha que comprar Porque eu gosto de que tá tudo bonitinho Então quis comprar as coisas logo Meu quarto ele vai ficar o mais completo O restante eu vou ter que depois Viver a sala, a cozinha, essas coisas Mas estamos muito felizes A gente sente que a mão de Deus Tá sobre essa casa Sobre a gente Então a gente fica muito feliz Porque a gente vê que cada detalhe Deus tá ali Mesmo a gente às vezes ficando Como se diz Nervosas Eu fico muito nervosa E mesmo a gente ficando muito nervosa A gente ainda tem esse Esse cuidado de Deus Pelas nossas vidas Então eu sou muito grata a isso Muito grata a Deus Eu agradeço todo dia Por tudo isso que tá acontecendo Porque a gente vai se mudar E eu tô gostando dessa Fase de mudança Tem coisas que eu quero fazer Tipo Naquela sala Tipo na sala não né Tem coisas que eu quero fazer Na casa As pessoas devem falar assim Ah mas você vai fazer isso Mas você nem vai morar ali pra sempre Porque não sei o que Mas se eu for morar ali Eu quero ali do meu jeito Da minha forma Porque eu sei que Eu já perguntei Eu tenho liberdade Tipo assim De querer mudar o piso Não que eu vou tirar o piso E botar um piso novo Claro que não Eu sou maluca Mas tipo Botar um piso em cima No piso que tá lá Ah mas depois você vai ter que tirar Pra que tirar? Deixa lá pra outra pessoa que entrar Vai também vai ter a mesma coisa Mesmo bonitinha Então são coisas que eu quero mudar Eu Juliana quero mudar Entendeu? Não é que O proprietário falou Vai mudar Não Eu Juliana quero mudar Eu sou maluca Mas estamos muito felizes E é isso O vídeo de hoje Gente Era sobre a nossa mudança Ainda tem muita coisa ali na casa Que eu preciso limpar Outro banheiro Eu limpei só o nosso Mas eu nem mostrei pra vocês Depois eu mostro Eu limpei só o nosso já Temos que ver A questão da nossa cama Que a gente já tem um colchão Porém A gente tem que comprar Comprar cama Ou um estrado Não sei Enfim Mas é isso Tô muito grata A Deus Por tudo que tá acontecendo Muito, muito, muito grata E tô feliz Tô feliz Matheus também tá feliz E é isso É tudo que a gente queria Enfim Essa foi a nossa surpresa de hoje Nosso vídeo de hoje É sobre a nossa mudança Ah E também Pra falar também Que eu dei o Nintendo pro Matheus Nintendo Switch Que era o sonho dele É um dos sonhos dele Na verdade O sonho que a gente tem em conjunto É ter um computador gamer E a gente vai conseguir Em nome de Jesus Por ter um computador gamer top Onde eu consiga editar os vídeos E consiga jogar ao mesmo tempo Porque eu sou viciada em jogar É... Mas... Ele queria muito E a gente fez um esforcinho E eu dei de presente pra ele O Nintendo Switch Era tudo que ele queria Ainda mais o OLED Que ele era mais caro Ele queria E eu Pronto, vamos lá comprar Foi aniversário dele Curtimos bastante É... Mas... Estamos felizes E ele tá jogando muito Juro, tá jogando muito Tá viciado em jogar Às vezes não me dá nem atenção Pra jogar Pô, não, tudo isso Eu devo desistir Porque tá gostando Tá gostando, tá bom E é isso, gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É curto É pequeno Mas... É... Sobre mais uma conquista nossa Que a gente tá muito feliz E é isso Espero que deixem seu like Comentem Compartilhem É... Mostrem pros amigos De vocês Acompanhem Essa nova Tour Que vai acontecer Porque vai ser Top E vai ter reformas Naquela casa Que eu mesma Vou fazer Então acompanhem Que se Deus quiser Eu vou estar postando tudo Aqui pra vocês no canal E é isso Ah, gente Eu nem falei o valor, né É verdade Desculpa Desculpa lá Desculpa lá Não falei O valor do arrendamento É 250 euros Um T2 Sem mobília Achei bom Achei barato Porque depois Eu vou me mobiliar Da forma que eu quiser Entendeu? Entendeu? Por mais que eu depois Não me mude Mas eu levo meus móveis Não tem problema Mas... É isso Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau